Patrícia Piazza está comigo ao vivo e vai trazer uma informação da Polícia Federal que está investigando aí falsos registros para atiradores, né? Ou seja, o pessoal está falsificando de tudo, inclusive isso, Patrícia? Inclusive isso, Aloares. Hoje foi realizada uma operação onde cumpriu um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão contra um despachante lá da cidade de Professor Jamil. A operação é da Polícia Federal, que teve essa denúncia através do batalhão do Exército lá de Jatai. Acontece, o pessoal estava falsificando o registro de CAQ, que é o registro à licença para quem quer ter uma arma para caça, para colecionar, né? É chamado CAQ. Para você conseguir esse registro, são exigidos vários documentos. Tem a certidão negativa ali de antecedentes criminais, também o documento que prova que você sabe manusear aquela arma, que tem curso para isso. São vários documentos exigidos. E segundo a investigação, esse despachante lá de Professor Jamil estaria falsificando esses documentos e assim passando toda essa documentação para o Exército, que é o responsável para a liberação desse registro. Ao todo, foram 16 processos, até agora possivelmente fraudados, com 70 documentos aí falsificados. Então, é uma operação com o apoio do batalhão do Exército lá de Jatai. A Polícia Federal de Jatai também realizando esses mandados de busca e apreensão e de prisão. Inclusive, em outro momento, um homem chegou a perder esse registro, teve armas apreendidas. Qual que é a preocupação da polícia, a maior preocupação? Esse registro pode estar sendo fornecido aí para criminosos, ou loares. Pessoas que já têm antecedentes criminais, inclusive por furto de armas, por outros tipos de crime, e estariam tendo acesso de forma legal, através desse processo fraudulento, desses documentos fraudulentos, a este registro. Então, essa é uma investigação que ela continua, inclusive, para tentar identificar outros envolvidos, loares. É, no Rio de Janeiro já foi comprovado, né, que o pessoal utilizando esse tipo de documento estava fornecendo armas para facções criminosas e traficantes de drogas. Mas, com certeza, Goiás, como está na principal rota do tráfico, aqui também deve estar acontecendo muito isso. Obrigado, viu, Patrícia? Obrigado pelas informações.